Porque se morrer sem Deus você não sobe, você desce O céu não é lugar pra gente duvidosa O céu não é lugar pra gente de coração impuro Ai, quem subirá o santo monte do Senhor? Aqueles que tem as mãos limpas e que anda de coração puro Ô profeta, vai abrir a boca pra adorar Vai abrir a boca pra adorar, varoa Aleluia Aleluia Cadê você que vai abrir a boca pra adorar? Caramba, meu Deus, só quero ver abrir a boca pra dar glória agora, rapaz